A Rua Augusta em São Paulo é um lugar muito conhecido. Movimentado, tem centenas de lojas com todo tipo de serviço. Gente pra lá e pra cá, carro, caminhão, ônibus, barulho. Mas bem no meio dela tem uma viela, que é o máximo. Há muito tempo existiam aqui quatro casinhas, uma do lado da outra. Os carros passavam por aqui, porque o terreno é estreito. As casinhas eram assim. Embaixo tinha sala, tinha cozinha e os dormitórios, os quartos ficavam na parte de cima. Com o tempo elas foram fechadas, abandonadas. Isto aqui virou uma ruela muito feia. Bom, era um lugar bem abandonado, na verdade. Sujo, feio. É mesmo? Não, é mesmo, não é brincadeira. Aliás, meus amigos me falaram, Alain, a gente gosta de ver você, a gente vai te visitar. Minha esposa não vai entrar aqui na Augusta, dentro dessa rua feia, não. Não vai entrar porque dá medo. Então bom, aí eu falava, calma, os amigos, calma. Um dia, eu tenho um sonho, um dia aqui vai virar a rua da gastronomia. Então a gente começou aqui, começaram a fazer reforma, devagar, devagar, devagar. Realmente foi uma construção. Isso aqui virou um cartão postal. Então virou um cartão postal. E o que que acontecia? No início, então eu era sozinho aqui, eu ia no Seasa, de noite, comprar as plantas e até... Todas as plantas que você vê lá fora, todas, é o que eu plantei, todas, todas. Então consegui dar uma, eu diria, meio pedaço, ficou bonito, só que toda a parte da frente era feia. Então os clientes não entravam, davam medo. E aí quando a gente começou a crescer, que meus vizinhos e parceiros começaram a chegar, todo mundo, na verdade, se sentia obrigado de arrumar seu pedacinho. E virou a rua que está aqui que é hoje. E hoje, 20 anos depois, como é que você se sente olhando para tudo isso e relembrando o que aconteceu? Olha meus olhos. Bom, eu vibro muito para o bistrô, tenho muito orgulho de pensar o que a gente conseguiu construir aqui, porque, bom, não foi fácil, tudo bem, o negócio, mas na verdade, para mim, eu nem um filho. Eu fiz tudo aqui, eu pintei o bistrô, todas essas partes assim, eu pinto, eu arrumo tudo. Eu traço da França, essas litrografias que você veja aqui, eu traço tudo da França, elas são de 1930. Quem desenhou isso era um dos amantes da Coco Chanel, o namorado da Coco Chanel, a polirista. Enfim, aqui, o que eu quero? Eu quero que venha um contínuo da França. Muito obrigado pela... Obrigado, obrigado, gente. Por ter aberto a tua casa para a nossa presença aqui. Não, a gente, está sempre... E muitas felicidades e muito sucesso. É, vamos continuar trabalhando. E o sucesso vai ser uma consequência do nosso trabalho. Tá certo. Obrigado. Valeu. E quem descobre este lugar fica maravilhado. Tem um restaurante italiano, depois uma marisqueria com especialidade em frutos do mar e peixes, uma loja de vinhos que serve também comida portuguesa e um bistrô francês. Além disso, uma joalheria e uma loja de paisagismo. Agora, o charme deste lugar faz toda a diferença. E agora eu vou experimentar o meu ceviche, que aqui nesse restaurante tem uma apresentação diferente. Vamos ver. Tá bonito, hein? Tá muito bom. Olha, se vocês vierem para este lugar, não vão se arrepender. Bom, eu não podia terminar este nosso encontro sem o café, mas olha que charme isto aqui. E é a primeira vez que eu vou tomar um café numa tacinha tão delicada e tão charmosa. Olha que maravilha. Hum, gente. Saindo fumaça, ó. Um abraço para vocês e até o nosso encontro, nosso próximo encontro num outro lugar muito interessante de São Paulo. Até lá.